Você já se perguntou como se livrar daquela incômoda sensação da picada de inseto? Vou te trazer soluções diretamente da natureza para te aliviar aquela coceira incômoda das picadas de inseto ou reações alérgicas de forma totalmente natural e eficaz. Bom, no vídeo de hoje eu vou revelar não apenas uma, mas três receitas exclusivas de pomadas naturais que são verdadeiros tesouros para a nossa pele. E o melhor de tudo, você pode fazer todas elas aí na tua casa. São baratas e fáceis. A gente vai mergulhar no meu mundo da fitoterapia e descobrir como ingredientes simples mas poderosos como a camomila, a lavanda, o óleo de coco podem transformar a saúde da tua pele. Pega tua xícara de chá, tua xícara de café, teu chimarrão. Fica comigo até o final para você aprender essas três receitas. Você vai poder dizer adeus às irritações da pele descobrindo o poder da natureza. Então me acompanhe nessa jornada incrível. Não esquece já de curtir esse vídeo, de compartilhar e se inscrever no canal. Mais dicas sobre saúde e bem-estar. Sempre para que você vá mais à natureza e menos à farmácia. Essas pomadinhas elas podem ser usadas tanto para picadas de inseto quanto para peles irritadas. Quem tem eczema, psoríase. Psoríase, adeus irritação da pele. Então já pega o papel e caneta que já começa anotando os ingredientes mágicos que a natureza nos trouxe. E se você quiser mais vídeos de receitas naturais, de remédios caseiros, escreve aqui nos comentários. Quais as receitas de remédios caseiros que você quer que eu traga? Bora começar com a primeira pomada. Pomada de camomila e lavanda. O que você vai precisar? Duas colheres de sopa de flores de camomila seca. A camomila é conhecida há milhares de anos pelas propriedades anti-inflamatórias. Então ela vai ser excelente para reduzir o vermelhão e a irritação da pele. Vai ajudar a acalmar a pele sensível e irritada. Depois de uma picada de inseto, você pode usar depois de uma queimadura solar. De uma queimadura no fogão promove a regeneração da pele, sendo útil em casos de pequenas feridas e queimaduras. Segundo ingrediente. Duas colheres de sopa de flores de lavanda secas. A lavanda tem propriedade que vai ajudar na cicatrização e no relaxamento da pele. Vai ajudar a prevenir infecções em feridas abertas ou as picadas de inseto. Terceiro ingrediente. 100 ml de óleo de coco que vai dar aquela hidratação na pele. Vai penetrar profundamente na pele e proporcionar hidratação por longo tempo. O óleo de coco tem propriedades antimicrobianas. Ajuda a proteger a pele contra bactérias e vários outros micro-organismos. Prevenindo a infecção. Ele é rico em antioxidantes que vão ajudar a proteger a pele dos danos causados pela irritação das picadas. Próximo ingrediente. 15 gramas de cera de abelha. Cera de abelha você encontra em lojas de produtos naturais da sua cidade. Mas caso você queira adquirir, eu vou deixar um link bem fácil. Se você quiser adquirir. Esse link, 100 gramas, custa R$ 30,27. Então, com as 100 gramas que vem no saquinho da cera de abelha, você vai poder fazer as três pomadas e ainda vai sobrar a cera de abelha. Dá pra fazer muita pomada. A cera de abelha vai criar uma barreira que ajuda a manter a umidade da pele sem obstruir os poros. Saberia que a cera de abelha ainda tem propriedades anti-inflamatórias e antivirais. Então, vai ajudar na cicatrização. E ainda tem propriedades que combatem inflamações e vírus. A cera de abelha é riquíssima em vitamina A, que é essencial pra renovação celular da pele. Então, pra quem tem eczema, psoríase, além das picadas de inseto, pode usar essa pomada. Como você vai fazer? Mistura as flores no óleo de coco. Leva num recipiente resistente ao calor. Vai aquecer em banho-maria, até que as ervas infundam no óleo por cerca de uma hora, em fogo bem baixinho. Vai coar essa mistura e vai adicionar cera de abelha. Vai aquecer essa mistura, até a cera de abelha derreter. Vai despejar num ambiente próprio, pra guardar a pomada, de preferência num ambiente de vidro. Eu enfatizo muito guardar todas as preparações em ambientes de vidro, pra que não tenha troca de oxigênio no recipiente e que não contamine. Esses ingredientes combinados, eles formam uma sinergia muito poderosa pro cuidado e reparação da pele. Tornando eles ideais pro desenvolvimento de produtos naturais de cuidado com a pele. Eles fornecem não só benefícios imediatos, como hidratação, alívio da irritação, mas vão contribuir pra saúde da pele a longo prazo, protegendo a pele e nutrindo a pele. Outra dica, depilou, irritou ou fez a barba e irritou, faça essa pomada e depois me conta aqui nos comentários. Você não vai mais precisar comprar pomada antialérgica em farmácia. Já me conta, é fácil encontrar cera de abelha aí na tua cidade? E aproveitando a parada, já me conta da onde você tá me assistindo? É daqui de Itajaí, Santa Catarina? É meu vizinho de cidade, de estado? Ou é lá do meu estado natal, Rio Grande do Sul? Já comenta aqui nos comentários que depois, com certeza, eu vou lá te dar um olá. E aproveitando, já se inscreve, deixa teu like e compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp. Compartilha nos grupos de família, nos grupos do Face, para que mais pessoas tenham acesso a essas pomadas baratas, indo mais à natureza e menos à farmácia, assim como você. Segunda pomada, de calêndula e aloe vera. O que você vai precisar? Duas colheres de sopa de flores de calêndula seca. A calêndula, ela é muito reconhecida pelas propriedades anti-inflamatórias, que são muito úteis para reduzir o inchaço e a vermelhidão, que acontece depois de uma picada de inseto, ou então quem tem muita alergia na pele. Tem efeito cicatrizante, então a pele vai cicatrizar mais rápido. Você pode usar até em pequenos arranhões, ou pequenas feridas que são causadas por coceira intensa. A calêndula tem um efeito calmante na pele, aliviando a sensação de coceira e desconforto causado pelas reações alérgicas. Aí você vai adicionar 100 ml do óleo de amêndoa, que é rico em vitamina E e ácidos graxos essenciais. Ele é um excelente hidratante, ajudando a restaurar a barreira de proteção da pele, mantendo a hidratação da pele. Vai ajudar a suavizar e acalmar a irritação da pele, proporcionando alívio para coceira e para desconforto. Vai ajudar a proteger a pele contra irritações adicionais, mantendo ela nutrida e hidratada. Aí você vai precisar de mais 15 gramas de cera de abelha, uma colher de sopa de gel de aloe vera. O aloe vera é conhecido no mundo todo por refrescar imediatamente, aliviar rapidamente a sensação de coceira e queimação que é causada pela picada de insetos. Tem propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias, vai regenerar a tua pele. Como você vai preparar essa pomada? Vai colocar as flores de calêndula no óleo de amêndoas em banho-maria por uma hora. Vai coar as flores e vai adicionar cera de abelha ao óleo. Vai aquecer até a cera ficar derretida. Aí, quando esfriar um pouco, vai colocar o gel de aloe vera e vai misturar muito bem. Coloque num recipiente de vidro e você pode aplicar de 3 a 4 vezes ao dia. A conservação dessas pomadas aqui do vídeo, você pode usar elas até 20 dias após de você fazer, que elas vão estar com as propriedades medicinais. A nossa próxima pomada, pomada de melaleuca e óleo de girassol. 100 ml de óleo de girassol. O óleo de girassol é super barato também. Aqui em Itajaí, ele custa 100 ml, uns 12 reais. Você encontra em todas as farmácias aí da tua cidade. Rico em vitamina E e ácidos graxos. O óleo de girassol é excelente pra pele. Vai ajudar a manter a barreira de proteção natural da pele e vai prevenir a desidratação. Essa pomada de óleo de melaleuca e óleo de girassol, ela pode ser usada não só pra picadas de inseto, mas sabe pras pessoas que tem aquelas feridas persistentes, quem é diabético, tem muita ferida, úlcera varicosa, pode usar essa pomada. Vai ter propriedades calmantes, vai aliviar a pele irritada, inflamada, reduzindo o desconforto e o vermelhão. Vai recuperar a integridade da pele, que é muito útil no caso de arranhões ou irritações. O óleo de girassol vai proteger a pele contra infecções de bactérias, de fungos, especialmente naquelas peles que tem muita alergia picada de inseto, ou então as peles muito alérgicas. Alérgicos, aí pode usar sem medo essa pomada. Aí você vai adicionar 15 gramas da cera de abelha, mais 10 gotas do óleo essencial de melaleuca. O óleo de melaleuca, ele é um poderosíssimo antisséptico natural, ele vai ajudar a limpar e desinfetar a pele afetada pelas picadas de inseto, ou por outras irritações, como eu falei. Tem ação anti-inflamatória, então vai reduzir a inflamação, reduz o inchaço associado a picadas de inseto, vai acalmar a pele que tem alergia, promovendo um alívio rápido, vai auxiliar na cicatrização de feridas abertas ou arranhões, prevenindo infecções secundárias. E o óleo de melaleuca vai ajudar a aliviar a coceira, aquela coceira que dá depois a picada de inseto. Como que você vai fazer? Em um recipiente resistente ao calor, vai colocar o óleo de girassol e a cera de abelha. Vai aquecer a mistura em banho-maria, até que a cera de abelha derreta completamente. Mistura bem. Aí você vai desligar o fogo e vai adicionar o óleo essencial de melaleuca. Vai deixar esfriar um pouco e vai colocar num frasco para solidificar. Essa pomada de óleo de melaleuca e óleo de girassol é uma excelente alternativa para tratar a pele irritada por picadas de inseto. oferecendo alívio e ajudando na rápida recuperação da pele. Então, a combinação desses óleos e um tratamento tópico vai ser extremamente eficaz para aliviar os sintomas das irritações cutâneas, promovendo a regeneração da pele e proporcionando uma sensação de conforto e alívio. Então, está aí a indicação dessas pomadas. Pode usar para quem tem pele com alergia, quem tem eczema, quem tem psoríase, além das picadas de inseto. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui nos comentários. E se quiser mais vídeos como esse, coloca aqui embaixo. Eu quero mais vídeos de receitas caseiras, Rô. Um beijo da Rô, até o próximo vídeo.